Salve família aqui do canal Poupets Sports Galera para esta segunda-feira dia 22 de março de 2021 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês, então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta segunda-feira, beleza? A gente começa lá pelo campeonato alemão da segunda divisão Temos o time do Düsseldorf enfrentando o time do Bochum Jogo ideal para o mercado de gols, galera Porque de um lado temos o time do Bochum Que está ocupando a segunda colocação E se ele vencer, ele assume a liderança do campeonato Como vocês podem observar aí E do outro lado temos o time do Düsseldorf Que está ocupando ali a sexta colocação E está querendo encostar no G3, né? Com certeza devemos ter um jogo aberto Por conta disso, vou de melhor opção O jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento está pagando ali 1.66 A opção mais arriscada vai ser dupla chance A favor da equipe do Düsseldorf Pagando 1.40 Beleza? Pulamos agora para a terceira divisão do campeonato alemão Temos o time do Munique, 1860 Enfrentando o time do Dynamo Dresden Nesse confronto, galera Eu vou investir no time do Dynamo Dresden Por quê? É um time que está numa sequência muito boa Como vocês observam Nos últimos cinco jogos do Dynamo Dresden Ele tem três vitórias e dois empates Já o time do Munique, 1860 É um time que está oscilando bastante Vem de um empate, duas derrotas e duas vitórias apenas Nos últimos cinco jogos Na tabela de classificação O momento do Dynamo Dresden é bem melhor É o líder do campeonato Já o time do Munique está ocupando apenas a quarta colocação Por conta disso Vou de melhor opção dupla chance A favor da equipe do Dynamo Dresden Pagando ali 1.44 Se você tiver com medo do resultado negativo Aí você vai para o mercado de gols Você pega ali ambas marcas Pagando 1.72 Beleza? Pulamos agora para a Copa da Argentina Temos o time do Racing Clube Enfrentando o time do Argentino Juniors O time do Racing Clube Que nos últimos cinco jogos Ele tem um empate, uma derrota E três vitórias consecutivas O time do Argentino Juniors Que nos últimos cinco jogos Ele tem duas derrotas E três vitórias consecutivas Na tabela de classificação do Grupo A O time do Racing Clube É o sexto colocado E o time do Argentino Juniors Está ocupando a nona colocação É um pouco arriscado Mas eu vou acreditar aqui na vitória Do time do Racing Clube Galera, está certo que O time do Argentino Juniors Até que não vem jogando mal Vem jogando super bem Da mesma forma que o time do Racing Vem jogando, né? Todos dois aí estão em ótima fase Só que o time do Racing Clube Apresenta melhores jogadores E joga no seu estádio, né? Os últimos cinco jogos do Racing Clube Jogando em casa Ele perdeu apenas para o time do River Plate, né? É um time que dificilmente perde Quando joga no seu estádio Por conta disso Vou de melhor opção Racing Clube Para vencer casa Mas se assegurando no empate anula Beleza? Pagando ali 1.66 E a opção mais arriscada Vai ser jogo acima de 1 gol e meio Pagando ali super bem Pagando 1.40 Beleza? Pulamos agora Para o Campeonato Gaúcho Temos o time do São José Enfrentando o time do Grêmio, né? Aqui é um confronto Que a gente não tem o que discutir Porque o time do São José É muito inferior tecnicamente E está vivendo um péssimo momento, né? Os últimos cinco jogos do São José Ele tem quatro derrotas E apenas uma vitória Já o time do Grêmio Vem ali de quatro vitórias consecutivas Né? E a melhor opção aqui Não tem para onde correr Vai ser o time do Grêmio Para vencer fora Pagando 1.40 A opção mais arriscada Vai ser jogo acima de 2 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando 1.72 Beleza? Pulamos agora Para o Campeonato Espanhol Lá da segunda divisão Temos o time do Zaragoza Enfrentando o time do Mirandes O time do Zaragoza Que nos últimos cinco jogos Ele tem três derrotas Um empate E apenas uma vitória O time do Mirandes Que nos últimos cinco jogos Ele tem Duas derrotas Dois empates E apenas uma vitória Na tabela de classificação O time do Mirandes Está ocupando a nona posição E o time do Zaragoza Está ocupando a décima sétima colocação Aqui é um confronto galera Para poucos gols Né? A gente pode observar Que essas duas equipes Dificilmente estão fazendo jogos Com uma média de gols alta Né? E por conta disso Vou estar seguindo esse bom retrospecto Vou de melhor opção Jogo abaixo de dois gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ponto 44 E a opção mais arriscada Vai ser o time do Zaragoza Para vencer casa Mas está segurando no empate Pagando ponto 30 Já que o time do Zaragoza Jogando em casa Dificilmente ele perde Né? Como vocês Podem observar E os últimos cinco jogos Do Zaragoza Jogando em casa Ele conseguiu quatro vitórios E apenas uma derrota Beleza? Pulamos agora Para a França Nacional Temos o time do Bastia Enfrentando o time do Creteio O time do Bastia Que nos últimos cinco jogos Ele tem duas vitórias E três empates consecutivos O time do Creteio Que nos últimos cinco jogos Vem numa péssima fase Vem de quatro derrotas E apenas uma vitória Vem jogando muito mal Na tabela de classificação O momento do Bastia É bem melhor É o vice-líder do campeonato Já o time do Creteio Está ocupando apenas A décima segunda colocação E por conta disso Vou de melhor opção Bastia Para vencer casa Pagando ali Um ponto e sessenta e oito E a opção mais arriscada Vai ser jogo De ambas equipes marcas Pagando super bem Pagando dois pontos e sessenta e um Beleza? Pulamos agora Para o Paraguai Primeira divisão Temos o time do Libertard Enfrentando o time do Esportivo Luquenho O time do Libertard Que nos últimos cinco jogos Ele tem um empate Três vitórias E uma derrota O time do Esportivo Luquenho Que nos últimos cinco jogos Ele tem uma derrota Três vitórias E um empate Na tabela de classificação O momento do Libertard É bem melhor É o líder do campeonato Já o time do Esportivo Luquenho Está ocupando apenas A sexta colocação E nesse confronto Eu vou investir Galera No time do Libertard Está certo que Esse time do Esportivo Luquenho Não está jogando mal Está jogando bem Porém É um time muito fraco Tecnicamente não dá para comparar Com o time do Libertard Então vou de melhor opção Libertard Para vencer casa Pagando ponto 66 Opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando super bem Pagando dois Beleza? Pulamos agora Para o campeonato peruano Da primeira divisão Temos o time do César Vallejo Enfrentando o time do Alianza Ruanuco O time do César Vallejo Que nos últimos cinco jogos Ele tem Dois empates Duas vitórias E apenas uma derrota O time do Alianza Ruanuco Que nos últimos cinco jogos Ele tem dois empates Uma derrota E duas vitórias Na tabela de classificação Do grupo B O time do César Vallejo É o segundo colocado E o time do Alianza Ruanuco Está ocupando A quarta colocação Nesse confronto Eu vou investir No time do César Vallejo Galera Está certo que O time do Alianza Ruanuco É um time que até Que não vem jogando mal Vem jogando até super bem Mas é um time muito fraco Tecnicamente Esse time do César Vallejo É um dos melhores times Dessa competição Né? E joga no seu estádio Né? Então vou acreditar Aqui na vitória De lá Aqui nesse confronto Vou de melhor opção César Vallejo Para vencer jogando Casa Pagando ponto oitenta A opção mais arriscada Vai ser jogo de ambas marcas Pagando ali Um ponto noventa Né? Pagando super bem Beleza? Pulamos agora Para Melgar Contra Ayacucho Temos o time do Melgar Sendo muito favorito Galera Porque é um time Que está em uma ótima sequência Como vocês podem Observar aí Os últimos cinco jogos Do Melgar Ele tem Quatro vitórias E apenas um empate O time do Ayacucho Vem jogando muito mal Vem ali de um empate E quatro derrotas consecutivas Né? Está em uma péssima fase Por conta disso A melhor opção aqui Não tem para onde correr Vai ser o time do Melgar Para vencer Jogando o Casa Pagando ali Um ponto trinta e seis A opção mais arriscada Vai ser Jogo acima de dois gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali Um ponto setenta e cinco Beleza? Pulamos agora Para o campeonato português Da segunda divisão Temos o time do Feirense Enfrentando O time do Acadêmico Viseu O time do Feirense Que nos últimos cinco jogos Ele tem três vitórias E duas derrotas seguidas O time do Acadêmico Viseu Que nos últimos cinco jogos Ele tem três derrotas E duas vitórias consecutivas Na tabela de classificação O time do Feirense Vive um melhor momento Né? É o segundo colocado Já o time do Acadêmico Viseu Está ocupando apenas A décima terceira colocação O favorito deste confronto Galera É o time do Feirense Está certo que ele já vem Ali de duas derrotas consecutivas Mas é um time bem melhor Tecnicamente do que o time Do Acadêmico Viseu E esse time do Feirense Precisa urgentemente Dessa vitória Para tentar ainda sonhar Com o título da competição Né? Já que ele está ali na briga Contra o time do Estoril Precisa urgentemente vencer Vou acreditar aqui na vitória Do time do Feirense Ou de melhor opção Feirense Para vencer jogando casa Pagando ponto sessenta e seis Se você tiver com medo De uma possível zebra Aí você faz o que? Deixe o jogo de fora Beleza? Então é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Com as possíveis zebras Beleza? Vamos agora com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei para vocês A primeira Lá pela Argentina Primeira B nacional O time do Deportivo Riestra Para surpreender O time do Tigres Pagando três ponto oitenta Beleza? Última zebra Lá pela Austrália Né? O campeonato australiano O time do Central Coaste Para surpreender O time do Melbourne City Pagando quatro ponto setenta e cinco Beleza? Um aviso muito importante Família Não vão investir alto nessas zebras Que o índice de acerto É muito baixo Beleza? Então é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Com os bilhetes prontos Beleza? Vamos agora Com o primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi essa dupla Né? Que tem aí O time do Grêmio Para vencer fora Pagando um ponto cinquenta e um E o time do Libertar De para vencer casa Pagando um ponto sessenta e seis Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta segunda-feira Beleza? Então é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi essa tripla Né? Que tem aí No jogo do Zaragoza Contra o time do Mirandes Jogo abaixo De dois gols e meio Pagando ali Um ponto quarenta e sete E o time do Bártia Para vencer casa Pagando um ponto sessenta e oito E no jogo do Düsseldorf Contra o time do Bochum Jogo de ambas marcas Pagando um ponto sessenta e dois Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta segunda-feira Beleza? Então é isso galera O vídeo de hoje foi Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus